André aqui, e desta vez, para mais um vídeo no canal. Só que antes de começar, aqui estão as metas para esse vídeo, que são de mil likes e cem mil inscritos. Eu conto com você! Uhuuu! E pra você que curte o meu trabalho e tem condições de ajudar, eu peço que confira o meu clube de membros. Comum valor a partir de R$ 1,99 por mês. Isso dá mais ou menos sete centavos por dia. Você já ajuda na manutenção e no crescimento do nosso canal. Clique no botão azul Seja Membro e venha fazer parte do meu time. Legal! Bem louco! Agora vamos de spoilers do capítulo 78 do mangá de Boruto. TÍTULO UM GRANDE TOLO O capítulo começa com todos em pânico, porque o chakra de Naruto e Hinata desapareceu. Shikamaru pede para Ida confirmar se era Kawaki, e Ida diz que sim. Boruto não consegue acreditar e corre para a cena do crime. Ida solta a bomba casualmente, aspas, ao julgar pela forma que ele estava falando com Naruto, temo que ele esteja planejando te matar de novo, Boruto. Sarada diz o que você quer dizer com matá-lo de novo. Sarada decide ir atrás de Boruto. Ela não pode deixá-lo sabendo que ele está em perigo. Kawaki ataca Boruto e confirma que o que aconteceu com Naruto e Hinata foi obra dele. Ele ainda afirma que eles estão em uma dimensão onde o tempo para, então, aspas, eles não vão envelhecer ou morrer de fome. Mas, aspas, Boruto nunca mais os verá. Kawaki começa a atacar Boruto. Boruto tenta dissuadir Kawaki, mas Kawaki diz que Boruto tem que morrer porque ele é o Motsutsuki. A luta entre irmãos começa. Kawaki pensou que ele foi para o soco final, mas Boruto desencadeou a sua ira e disse. Você pode se convencer disso, seu bastardo. Todo o inferno está se soltando. Sarada entra em cena e também tenta parar Kawaki. Mas Kawaki não para e diz que se ela atrapalhar, aspas, ela vai morrer também. Boruto pede para Sarada correr porque Kawaki vai matá-la, mas Sarada diz. Como o futuro Hokage, como posso deixar isso acontecer? Kawaki se prepara para matar Sarada com seu próximo ataque. Ele diz. Como eu pensei. Vocês Shinobi estão condenados a morrer cedo. Boruto salva Sarada de Kawaki. Boruto tenha cicatriz. Repito, Boruto tenha cicatriz no olho. Shikamaru, Konohamaru e Mitsuki chegam ao local. Shikamaru amarra Kawaki usando a sua paralisia das sombras. E Mitsuki o envolve com suas mãos. Mas adivinha quem também vem? Sasuke faz a sua grande entrada. Já acabou Kawaki. Sinto muito, mas se você resistir, vou ter que te matar. Momoshiki desperta e ajuda Kawaki. Ele diz para Kawaki fugir. Boruto não está mais no controle. Tudo isso foi obra de Momoshiki. Todo mundo está confuso. Última página. Momoshiki diz a Boruto. Você perdeu, menino. O olho azul. É mesmo, é? Para ajudar na recomendação do vídeo e do canal, vou te pedir três coisas. Deixe o seu like. A meta para esse vídeo são de 500 likes. Diz aqui embaixo nos comentários o nome deste personagem ou da tua cidade. E se você for novo ou nova por aqui, eu peço que se inscreva. A meta para esse vídeo é bem simples. Sem inscritos. Conto com você. Tamo junto e até a próxima.